E aí pessoal, estou aqui com o grande mestre André Diamante, tudo certo André? Certo, boa tarde a todos. Boa tarde, vamos lá, André ele é grande mestre, ele tem 30 anos de idade, já foi campeão brasileiro, já jogou Olimpíada, jogou vários torneios mundo afora e o que a gente quer focar aqui, e ele se tornou grande mestre com 19 anos, é isso? É isso. 19 anos, a ideia é focar como ele chegou até lá, depois nos anos de grande mestre talvez a gente tenha uma outra entrevista, mas agora é entender o que ele fez de especial para chegar lá, então vamos começar pelo básico, quando é que você começou a jogar xadrez? Eu comecei a jogar, aprendi a mover as xadrez, tinha 4 anos de idade, do início, minha irmã me ensinou, e aí meu pai, ele conta uma história que eu não acredito muito, que ele jogava online, então eu vi ele jogando e assisti ele jogando, e aí ele diz que daqui a pouco eu estava vendo mais que ele, entendendo mais que ele, ou calculando melhor, assim, vendo, jogando melhor que ele, observar ele ia jogar, eu não acredito muito na história, mas ele diz, e aí é óbvio que eu jogava um pouco online, jogava com meu pai, e ele contratou um professor, na época o Sidney Correa Filho, já falecido, São Paulo, né? É, exato, é para me dar aula, e as coisas foram indo muito bem, né? Eu fui treinando e, assim, não tem como você chegar até a grande mestre ou a qualquer lugar sem você jogar torneio, né? Então, rapidamente eu conheci o Clube de Estadil São Paulo, jogava todos aqueles mini-open, né? E o Blitz da tarde, é, do sábado, né? Que existe até hoje, aliás, né? Sim. Que está firme e forte na luta lá, e... É, o primeiro torneio que eu joguei mesmo, né? Foi em Mogi das Cruzes, organizado pelo Joaquim de Deus. É, na verdade foi um torneio que eu joguei pela minha categoria, assim, que eu era sub-8, eu devia ter 7 anos, né? E eu lembro que eu fui campeão, né? Eu levei aquele troféu gigante para casa, criança feliz, né? Sim. E dali foi... É... Me motivando, né? E eu jogava bastante torneio e treinava, né? O seu treino... Jogar, sem dúvida, ajuda, né? Mas o seu treino, como é que era exatamente? Você tinha algum livro? Você era algum professor? Era uma coisa mais prática? Era jogar ping? Estudava abertura? Final? Enfim, como é que era exatamente? Bom, as aberturas, né? Elas não são o essencial no começo, né? Mas você precisa saber tirar as peças. Eu lembro que, depois de um certo ponto que eu fiquei bom, né? Defina bom, claro. Mas que eu comecei a jogar com outros jogadores bons, né? Vamos dizer, 2 mil, né? 2 e 100. 2 mil, né? Então, já até... E aí eu comecei a ter dificuldades na abertura, né? Porque esses caras já são mais bem preparados e tal, né? Até lá eu acho que a abertura não é o foco, né? Até lá, mesmo com 1.800, 1.900, o pessoal que calcula bem sempre se sai bem, assim. O cálculo, né? As partidas, né? São decididas, assim, quem pendura primeiro mesmo, né? Então, eu lembro que uma vez o Sidney pegou um livro de tática, né? E falou que se eu terminasse aquele livro de tática, ele me levava pra ver o jogo do Santos, né? E tal. E, cara, né? Foi a primeira vez que eu fui... Falei pra Caimbu, aliás, o jogo foi contra o São Paulo, né? O Santos perdeu, infelizmente. Bom, foi legal, fui no jogo. Mas eu fiz o livro todo, né, cara? Eu acho que o incentivo é legal também, né? Você pegar... Hoje é muito difícil, né? Pra quem quer melhorar ou pras crianças, essa nova geração. Porque tem um filho, né? Ele tem aula de xadrez, eu tento fazer com que ele se interesse. E ele também tem outros jogos que ele gosta de jogar, né? Esses online, jogos de computador, que acaba tirando o foco dele do xadrez, né? Eu... Minha filosofia como pai, né? Até como treinador, de certa forma, é a escolha da criança, né? Eu nunca vou impor nada e... Se ele quiser jogar, é a vontade dele, né? E a vontade dele, aparentemente, é matar alguns zumbis, né? Mas você, na idade dele, tinha... Você tinha opções alternativas e preferiu xadrez ou não tinha tantas opções? Ou tantas, acho que não tinha como, mas tinha opções, né? Então, eu... Na verdade, quando você tá em casa... Agora o pessoal tá de quarentena, né? Lembrando que a gente tá com quarentena, tô até com álcool em gel ali. E até passar pra fazer a cena, acho que... Acabei de passar, né? Bom... É... O... Eu quando tinha... Eu tava em casa, né? Eu... Assim, sei lá... Tinha uma televisão lá que era pequena, a gente assistia MTV, né? E... Realmente, matar uns exercícios, jogar xadrez... Parecia pra mim o... O que tinha pra fazer, né? Então... Eu vejo que, de uma certa forma... É... A falta da tecnologia ajudou bastante naquela época, né? Porque o xadrez era a minha prioridade. Mas quando eu fui envelhecendo, né? Chegando, sei lá, na adolescência... Eu... Tinha outras distrações, né? Eu frequentava o clube brai, que eu fazia... Eu tinha um dia que eu fazia aula de futebol, capoeira... E aí depois eu ia pro futebol... Profissional, né? Que na verdade não era o profissional... A gente chamava de profissional, porque era o time A do hebraico, o time B, né? Uhum... Mas eu nunca nem joguei, né? Futebol profissional, então me entenda mal, né? Pra quem já jogou comigo, né? É... Sabe que eu sou um perna de pau, né? Mas, assim... Depende, né? Nos Estados Unidos eles acham que eu sou o Neymar, né? Porque... Eu dei sorte uma vez de jogar lá, né? E... Fiz seis gols, cara. Não... Eu... Os húngados faziam parte do nosso time lá nos Estados Unidos, né? E os caras não eram máquinas no futebol e... Susan Pogo que colocou eu pra jogar com eles... Eu ficava lá na banheira esperando a bola e empurrava a bola pro gol. E acaba aí fazendo todos os gols do time sem fazer nada, entendeu? Então, eu contei aqui que futebol é legal, né? Eu sempre joguei futebol e tal... Mas que eu tive, assim, alguns confrontos entre o xadrez e o futebol, porque... Uma época eu era muito novo, né? Eu não... Agora eu não... Talvez 12 anos. E eu fui convocado pra ser o goleiro num torneio de futebol pela hebraica, né? Eu sou baixinho e tal... Baixinho, né? Muito baixo, mas... É... Eu tava naquela fase de querer ser goleiro e me deram uma oportunidade, né? É... André... Eu imagino assim, né? Vamos ser sinceros. É... Ligaram pros dez caras que recusavam e falaram... Não, vai ter que ligar pro André, né? Vai ser o goleiro no torneio, não tem jeito, né? E aí ligaram pro André, no caso eu... André, vem representar a quebraica no torneio de futebol e tal, né? E eu... Claro que vou, né? Venti um torneio de xadrez no mesmo dia, né? Cara... Eu realmente queria ter ido nesse torneio de futebol, né? Realmente... Choro até hoje que não fui, entendeu? Era a minha chance, né? Uhum... O xadrez, ele era uma prioridade pra mim, porque eu imagino que eu não tinha muitas escolhas, como hoje as crianças, os adolescentes têm, né? Ou escolhas ou opções, né? No sentido de entretenimento e ocupar a mente, né? Uhum... E... Nem você, né? Nem você, né? Eu não cheguei nem perto. É... E nem o próprio FIA, né? Ganharam todos os brasileiros da sua categoria. Eu ganhei todos, né? É... Assim... Então... Isso me motivava e tal, mas... É... Gostaria de ter perdido alguns pra ter me dedicado mais, pra poder... Ter me dedicado mais, acho que eu deixei claro, né? Você acha que seria legal tivesse alguém na sua categoria, talvez um pouco mais forte que você, pra se motivar? Tinha uns jogadores fortes na minha categoria, né? É... Inclusive, acho que a última que eu joguei com o Rodrigo Teral, eu perdi, né? Ou... A gente jogou em registro e ele me ganhou, né? Ele... Chegou nos seus 2.400 e também parou de jogar, mas... É... Tinha uns jogadores fortes que poderiam ter me ganho uma partida a qualquer momento, ali. Qualquer torneio, qualquer paulista. Mas aconteceu de dar a sorte de não acontecer, né? E eu acho que isso é muito negativo. Pensando agora, seria bom você ter perdido um sub-12 uma vez, assim? É isso? Não, cara. Mais de um, né? Porque eu teria me esforçado mais pra ganhar o próximo, né? É isso que eu falo. É... Foi muito bom ganhar tudo e muito ruim porque... É... Faltou um estímulo, né? Da competição ali, né? Sim. É... Então... A gente chega nesse fator que é a competitividade, né? Todos os jogadores, os grandes mestres que eu conheci... Eles são muito competitivos, né? Uma questão aqui até pro Felipe, né? Ele não é tão competitivo assim, né? Isso é verdade, Felipe, né? Você é muito bom. Você é um grande jogador, né? Mas você não é o mais competitivo que eu conheço. Não. 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 Se o Felipe, né... Perder agora... O time dele perder ali no futebol, tá? Acho que ele não tá nem aí. Que time que você torce mesmo? Sou curitiano. Ah, que desgraça. Ninguém é perfeito, Felipe. Ninguém é perfeito, né? Faz parte. É... Bom, então... É... Mas, assim... Conheci o Marcos, né? O Marcos Calca, né? O campeão mundial. Acho que o Felipe conheceu também. Joguei futebol com ele. Cara... Até no futebol o cara se estressava quando errava um lance, né? O cara queria ser perfeito em tudo, né? Sim. Ele se cobrava em tudo. Então... Isso é importante demais pro jogador, na minha opinião, né? Pra você evoluir, você tem que querer, né? Você tem que se cobrar. E isso é um negócio que a Susan Polgar falava pra mim, né? E... E eu... E era mais em relação aos alunos, né? Até hoje eu peço conselho pra ela... É... Cada vez mais raro, né? Eu acho que... Aprendi, peguei o jeito, né? Uhum. Mas eu... Assim, pedi conselho pro Isaac, né? Assim... É... Susan, ele perde, ele chora... Isaac, seu filho, só pra eu deixar claro. Isaac, meu filho, né? Ele perde, ele chora... Não queria que ele chorasse, mas eu não sei o que fazer... É... Eu falo pra ele que é normal, né? E o negócio, assim, que é importante, até você como pai, você cobre o filho... É que... Ele aprende mais perdendo. Então... Quando o Isaac perde, eu nunca me estressei com isso, né? Quando ele ganha... Nossa... O Isaac ganhou o circuito aqui, né? Que eu organizei. Outros alunos jogaram e tal. O Isaac foi campeão. Nossa, o dia mais feliz da minha vida, né? Isaac ganhou o circuito educacional em Goiânia, né? O pai dele, né? Já jogou a Olimpíada na Alemanha com o Felipe, né? E comemorando... Você entendeu o que eu quis dizer, né, Felipe? É... Talvez eu pudesse comemorar quando o Isaac jogasse um estadual, pelo menos. Alguma coisa, assim, mais oficial e tal. Mas ele ganhou o circuito aqui educacional e... Nossa, foi o dia mais feliz da minha vida, né? Assim... Realmente, a foto dele, eu abraçando ele no pódio, pra mim, é sensacional, né? Mas essa é a dica. A derrota, ela é importante, né? E a questão dele chorar... Eu liguei pra Susana e falei, Susana, ele chora, eu não sei o que fazer. Ele é muito competitivo. E ela me falou assim, André... Quando eles choram, é porque eles se importam. Quando eles são competitivos assim, é assim que eles são bons, né? Não que o Isaac hoje seja o gênio do xadrez, né? Ele provavelmente deve estar matando alguns zumbis aqui na quarentena, né? Quando eu falo isso, ele tá jogando videogame, é claro. Mas isso serve pros alunos, né? E também que uma certa competitividade é essencial. Quando eu passei pra um certo nível, como eu tava falando, eu comecei sim a me dedicar mais às aberturas, né? E sempre com treinador, né? Eu treinei a vida toda, depois do Sidney, eu treinava com o grande mestre Gilberto Milos. E dali pra frente, a coisa vai dar água pro vinho, né? Porque o grande mestre Gilberto Milos, assim, ele é bom em tudo, né? Muito completo. Ele é completo, exato. Inclusive em abertura, né? Já que ele é completo, já tá incluso, mas eu só quis dizer, né? Que ele é bom em tudo mesmo. Bom, ele, então ele conseguiu, assim, ajeitar meu repertório, meu estilo, né? Conseguiu extrair o melhor de mim, eu diria, né? E é isso que eu faço pelos meus alunos hoje, né? Eu tenho alunos que jogam Peorrey, Peandame, Inglês, Cavalho F3, Carocan, Ruy Lompers, Francês, né? Todas as Sicilianas. E eu não me importo com o que ele jogue, eu sei ensinar o que ele quiser, né? Isso aí eu tô fazendo uma autopromoção mesmo. Mas também, estamos aqui, né, Felipe? Faz parte, faz parte. Faz parte, exato. E querendo ou não, não vou me colocar a altura do grande mestre Gilberto Milos, mas eu me acho completo. Legal. Então, vamos... A pergunta agora, eu acho que você já meio que falou qual vai ser a resposta, pelo menos por cima, mas se você tivesse que voltar pra... pra falar com o André de 11, 12 anos, o que você falaria pra ele, inchavisticamente falando? É, eu... Eu diria pra ele, né? Essa é uma pergunta muito boa, né, cara? É um negócio que eu nunca refleti, mas eu tenho a resposta. Eu diria pra ele que o mundo é muito grande. Isso é um negócio que o Crico me falou uma vez. Que o mundo é muito grande, cara, e que sempre tem alguém melhor que você. Então, eu diria que eu tinha que me esforçar mais. Que... É... Não foi o suficiente o que eu fiz. Eu diria pra ele se esforçar mais. Né? E que... É... Quando eu tinha 11 anos, já era Mestre Cipede, né? É... Tem garotos hoje de 11 anos, né? Inclusive, eu treino um que tem 9 agora e foi campeão mundial sub-8, né? Que provavelmente jogava mais que eu quando tinha 11, entendeu? E eu não tinha a dimensão disso. Eu achava que eu era alguém, né? Entendeu? E na verdade, eu vejo que aquele André, ele precisava estudar mais, né? Então, era esse o conselho que eu passaria. E... É... Com relação a isso, você... Como é que você define o seu estilo hoje? E você acha que ele mudou ao longo do tempo, o seu estilo de jogo? Isso é um negócio que eu até conversei com o Evandro esses dias, né? É... De como vai mudando o nosso estilo, né? Eu acho que, do começo, isso é um negócio padrão, né? Primeira coisa que o jogador adquire é a tática, né? Todo jogador bom, todo grande mestre, até... Todo mestre internacional, mas o grande mestre, todos eles calculam muito bem. Não tem como o cara virar grande mestre e não calcular bem. E todo jogador bom, a primeira coisa que ele adquire é o calco. Depois ele começa a se aprofundar nas outras artes do xadrez, né? Como a estratégia, né? Daqui a pouco, quando você vê, você tá ganhando aquele final, né? É isso que eu tô falando, que você nunca... Ou deixando de perder aquele final que você sempre perdia, né? Sim. Mas antes de tudo isso, você... A primeira coisa que você adquire, e a mais importante, é o calco. Toda vez que você pega, né? Isso... Eu falei esses dias mesmo. A gente pega o Chirov de exemplo, né? O cara é a lenda do ataque, né? Do xadrez ofensivo, né? Mas ninguém fala do incrível jogador de finalidade que ele é, entendeu? Isso que, na verdade, ele é completo, né? Sim. Não é que ele... Tudo é combinado, né? É uma combinação depois pro jogador ser completo. Então, primeiro, quando você adquire essa primeira parte de cálculo, né? Você consegue já, ali mesmo, ganhar de qualquer um, né? Pode ser quem for, né? Pode ser o Felipe aí, né? Pode ser eu. Pode ser o Felipe, pode ser eu, né? O Felipe é o cara, né? Mas a questão é que, no momento que você adquire o cálculo, o cara deu um mole pra você. Você vai lá, dá um golpe nele, ganha dele e acabou. Simples assim, né? Então, todo jogador bom, ele calcula bem, né? Depois disso, né? Você tem que se aprofundar em outras coisas, né? Pra... Eu acho que, quando eu virei grande mestre, eu virei relativamente cedo, né? E eu diria que... Bom, eu treinei muito tempo com o Milos e estrei muita coisa dele, né? Então, não é que eu me esforcei pouco. Em nenhum momento eu quero dizer isso. Eu joguei todos os torneios possíveis, mas eu me aprofundei muito mais depois que eu virei grande mestre na arte do xadrez todo, né? Inclusive, assim, eu nunca joguei Karol Kahn na vida. Mas eu sei tudo da Karol Kahn. E eu me lembro que a... É difícil o cara falar. Eu não quis dizer que eu sei tudo. Liberdade poética, André. Pode seguir. Tem problema. Pode seguir. Mas, assim, eu me lembro que em 2011, eu liguei pro Felipe, lá, quando eu morava nos Estados Unidos, e falei, Felipe, tô estudando uma Karol Kahn aqui pra jogar de pretas. O que você acha dessa posição? O Felipe, um grande especialista também na Karol Kahn, na Parma 9, que eu jurava que eu era especialista. Me ganhou duas Karol Kahn também, o Felipe, né? Ou uma só, não lembro. Enfim. Que seja. Enfim, né? Eu digo assim. E eu me aprofundei na Karol Kahn e, olha só, nunca nem joguei aquela posição, Felipe, que você me ajudou, né? De ataques de rocks opostos, né? Então, depois que eu virei de grande mestre, eu me aprofundei mais, né? Bom, né? O estilo foi mudando com isso, né? E a questão é que depois que você aprende o cálculo, né? Você vai ganhar muita partida em cima disso. Então, seu estilo, todo jogador mais novo, ele é agressivo. Ele joga pra ganhar, ele joga pra te dar mate, né? Isso é um perfil, assim. É muito raro você achar jogadores com idade, com pouca idade, né? Mais posicionais. Jogam posicionais. Você pegar os grandes mestres novos aí, os caras todos jogam pra dar mate, né? Os grandes mestres aí de 13 anos, 12 anos. As partidas deles não são os finais, o aperto, né? São todos dando mate mesmo, né? O cálculo ali. Então, o segredo, assim, você vai pegar aquele jogador mais novo, cara, joga sólido, né? Não entra na confusão, não entra na dele, né? Porque ele é bom no cálculo. É isso que ele faz, é isso que eu fazia quando eu era novo, né? Então, depois que você constrói isso, o seu estilo, depois você vira grande mestre lá, né? Até lá, o estilo vai mudando. É quando você aprofunda, né? E você vê que você não precisa dar mate no cara pra ganhar. Que você pode jogar uma posição mais simples. Você pode correr menos riscos, né? Então, hoje eu defino o meu estilo, né? Como sólido, né? Eu jogo sólido clássico. Eu jogo o peão-rei clássico, né? Sólido. Assim, as minhas linhas são sempre... Eu diria muito próximo do Felipe, até, meu estilo, né? Eu jogo o peão-rei, nunca as variantes principais. Não é que nunca, nunca, né? Mas eu conheço elas também, né? E, às vezes, eu tenho vontade e eu jogo, né? Às vezes eu penso assim, não, eu jogo o da mate. Hoje vai ser diferente. Deu vontade e eu jogo o que deu vontade, né? Mas eu tento sempre ser clássico, né? E sólido, né? Ah, legal. Eu acho que deu pra... Ou seja, começou mais tarde, depois você se tornou mais completo. Agora você se considera um jogador mais conservador um pouco. Sólido. Exatamente, né? E o que eu hoje aprecio no xadrez são as partidas que eu ganho e que, claro, os grandes jogadores que jogam, as partidas que eu vejo que eles ganham, que a gente fala, eles tiram leite de pedra, né? Ou que a gente tirou leite de pedra, ou... Que são as partidas que a gente não vê porque que... A gente não, talvez a gente veja, essa é a questão. Mas que nossos adversários, eles nem sabem porque eles perderam ainda, né? Posição que ele acha que tá empatada, mas que, na verdade, eu vou tentar extrair vantagem de uma posição que ele acha que tá empatada. Então, pegando o gancho nesse seu comentário, agora a pergunta é qual que foi o seu... O melhor lance da sua vida? Só falando que eu vou, depois disso, eu vou tentar fazer um vídeo explicando o lance que você vai citar agora. Então, né, eu sabia que essa pergunta já vinha, né? E eu falei que foi um bispo e um que eu joguei, né? Eu vi uma sequência que não se vê todo dia, né? Numa partida minha contra o Gabriel Gonzaga. E a posição, ela fica artística, né? E aí eu calculei com confiança toda, uma linha complicada, que até o computador dele não vê de primeira, nem de segunda, assim, ele demora um pouco pra ver. Então, eu superei as minhas expectativas, eu diria, naquela análise, né? Eu vi coisas profundas, né? E ela termina com o bispo e um, e eu digo que o bispo e um seria o lance, né? Porque ele finaliza a sequência toda e um jogador muito forte, não preciso nem citar o nome, né? No momento que eu levantei, que eu tava jogando aquela partida, me perguntou, mas André, o que que acontece naquele momento, se ele joga F3, o que que você tá fazendo? Você tá entregando as peças? E aí eu olhei pra ele e falei, cara, eu vou jogar bispo e um. E aí quando eu voltei pra minha mesa, eu só peguei e joguei bispo e um, né? E matava o jogo. Exato. Legal. Olharemos essa partida no canal aqui ainda. Queria agradecer o André por ter dado essa entrevista, pode falar bastante de como ele chegou aonde chegou. E quem sabe, mais pra frente, a gente faz uma do pós-GM. O pré-GM acho que foi bem coberto. Obrigado, André. Muito obrigado. Falou. Obrigado. Obrigado.